Bom, eu estudei na escola americana e o primeiro ano do Mackenzie. E havia um problema de que o Mackenzie não tinha um curso ginasial reconhecido, a não ser para entrar na escola de engenharia. Em 1927 ou 1928, surgiu a criação dos cursos parcelados. Uma coisa temporária que eu e mais quatro de um grupo fizemos o curso do Rio Branco para termos o curso ginasial oficial. O ambiente era completamente diferente do Mackenzie, que tinha uma disciplina, por assim dizer, estilo norte-americano, bem diferente do ambiente que eu encontrei no Rio Branco. Então, tínhamos uma espécie de curso excepcional, assim, aulas do quinto ano, aulas do terceiro, conforme a matéria. Então, éramos vistos com certa inveja pelos alunos do curso regular, porque tínhamos um privilégio de muita independência. Já seriam os cinco que estávamos nessa situação. Um era um primo meu, Henrique Fix, outro era filho do diretor, o Omar Sampaio Dória, outro era filho do Aureliano Leite, um deputado federal, Fernando Rude Leite, de quem eu me tornei um bom amigo, a Esther Figueiredo Ferraz, que morreu no ano passado e com quem eu mantive amizade praticamente por toda a vida. Os cinco, era um grupo solidário e de quem nos tornamos, ficamos sendo amigos para o resto da vida. Infelizmente, eu sou o único sobrevivente desse grupo. Infelizmente, do ponto de vista histórico, eu acho muito bom ter sobrevivido. O Sampaio Dória, que era um dos diretores e professor, e também foi meu professor depois na Faculdade de Direito, quis formar uma espécie de miniatura da República. A Associação Escolar Rio Branco, com o governo do presidente, vice-presidente, secretários, que seriam os ministros, e cada classe designava representantes, que eram o Congresso. E tínhamos um aprendizado do que seria a organização política do país. Eu fui diretor da revista, depois do segundo, a partir do segundo número. O Omar Sampaio Dória, filho do Sampaio Dória, diretor, dirigia a revista no primeiro ano. E depois eu assumi e fui diretor durante mais dois anos. Eu ainda tenho essa revista, com colaboração minha, e eu era o diretor da revista e reunia os artigos, cuidava da impressão. Diretor do Rio Branco, que morreu durante o curso, o Saverio Cristófaro, era muito popular entre os alunos. E nós, então, fizemos com ele, se não me engano, o curso de História. E ficou sobrando uma matéria que estudamos no ano de 30, E aí, era muito folgado demais, né? Só fazer um ano, uma matéria. E aí, eu até conversei com meu pai, que eu queria trabalhar, e explicando a ele que eu estava com o tempo folgado demais, e queria trabalhar. Aí, ele chegou, uns dias depois, em casa, e disse que tinha arrumado um trabalho para mim de amigos dele, que eram importadores de frutas no mercado central, e que eu iria trabalhar no mercado, para fiscalizar a entrada dos caminhões com as caixas de frutas. E eu não achei aquilo nada atraente, mas como eu tinha dito ao meu pai que eu faria qualquer trabalho, topei, digo, vamos em frente, né? Aí, ele me disse, não, eu estou brincando, você vai trabalhar na redação do Estado. Então, eu, aos 15 anos e meio, entrei na redação do Estado, fui o redator mais moço do jornal. O que, para mim, foi uma oportunidade excepcional, onde eu aprendi realmente a escrever uma linguagem correta e concisa. Mas eu era bastante desenvolvido para a idade, já tinha lido muito livro, falava línguas. Então, aconteceu que, no Estado, não havia ninguém na redação falando francês. E nós tínhamos tido em casa umas governantas que só falavam francês conosco, de modo que eu passei a fazer, no Estado, todas as entrevistas com personalidades a serem entrevistadas em francês. O que já era uma situação bem excepcional para um menino de 15 anos. Depois, fiz a faculdade de Direito e trabalhando no Estado. E aí, eu acho que foi quando eu conheci o Drummond. Procurei o Drummond, telefonei para ele saber se podia visitá-lo. E ele era um tipo muito fechado, assim, mas quando se sentia à vontade, tinha uma prosa excelente. E achou graça, provavelmente, de um menino como eu, querer procurá-lo. E criei uma amizade logo naquele ano de 31, eu acho. Eu tinha uma vantagem de ler inglês e francês, além do português. Então, eu gostava muito, no ginásio, dos livros de Anatole França, que tinham um estilo muito agradável de ler, tinham um senso de crítica e crítica literária. Aprendi muito nesse curso. Um livro que me impressionou muito pelo senso de humor na crítica política, e tudo foi, um livro do Anatole França, A Ilha dos Pinguins. Isso me ficou por muitos anos na lembrança. Em 80 anos de leitura, uns 5, 6 mil livros, eu acho que eu devo ter lido. Mas isso é um cálculo meio arbitrário e precário, porque muitos livros eu não só li, como reli. Eu gosto muito de reler obras que me agradaram. Então, é meio arbitrário isso, mas deve ter sido 5 a 6 mil livros. E aí me perguntam, mas por que você tem uma biblioteca de dezenas, de milhares de obras? Bom, uma coisa é ler os livros que estão em casa, e outra coisa é formar uma biblioteca abrangente de cultura geral e do curso ginasial oficial. Leitura é uma das melhores coisas que a gente pode fazer da vida. Leitura 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 Legenda por Sônia Ruberti